Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, voltando à programação normal, pelo menos nesta noite de terça-feira, sim, com bolinho, sim, com bolinho, que eu vou meter o dedo para poder virar, porque finalmente foi oficializada pelo Santos, a saída de quatro jogadores, entre eles, um dos piores laterais direitos que eu já vi com a camisa do Santos, esse que está aqui embaixo, Madson, o ídolo da Nação Santista, não vamos sentir falta, não vamos sentir falta, Madson, não dá, hoje é dia de bolo, e para comemorar o dia, esse dia, e o bolinho, eu quero dividir esse espaço com vocês, porque eu prometi que se o Madson saísse do Santos ao final do ano, ao final da temporada 2022, eu comeria um bolinho para manter a tradição de bolinho em dias de glória, sei que estou de Copa do Mundo, estou de folga no Resenha, no Rio Vim de Santos mesmo, sexta-feira vai ter o resumão, como sempre, lá eu vou falar das notícias, tipo usar no celo, enfim, outras coisas, interesse, opções em NN News, enfim, qualquer jogador que apareça por aí, mas hoje achei que valia a pena abrir uma sessão, parar um pouquinho nessa noite de Copa do Mundo e tirar uma meia hora para brincar com vocês e comer um bolinho ao vivo, quem está comendo bolo aí? Quero saber quem está comendo bolo, porque hoje é dia de bolo, hoje é dia de festa, aqui ó, aqui ó, o Vinícius Garcia, comendo bolinho, comendo bolinho, o Rafael Mataruco, boa noite, ótima noite na real, perfeito, o Moza Lavanderia disse, tinha que ter sido um bolo maior, eu fui pego de surpresa, né, a nota oficial do Santos, que eu vou ler daqui a pouco, saiu à noite e a lojinha de bolos aqui em frente já estava fechada, então liguei para a padaria lá de baixo e eles me ofereceram um pedaço, me ofereceram, né, eles tinham na oferta do cardápio um pedaço, um bolo grande, estava muito tarde para conseguir, mas ó, é um bolinho gostoso, chocolate e com todo respeito, o Mattson não merece um bolo maior que isso não, também não quero bolo grande hoje não, o Denilson Brito já mandou aqui ó, o bolo adeus Mattson é bom, nunca comi, mas conheço ingredientes, felicidade, alegria, glória, paz, saúde mental, os ingredientes são vários, os ingredientes são realmente vários, o Thiago tá comendo bolinho aqui, tá comendo bolinho, aliás dois bolinhos, né, o bolo inteiro um pedaço, o Lucas Maciel fala que comer um biscoito serve, serve, o que importa é estar feliz hoje, Lucas, o que importa é estar feliz, o Rafael Paiola, ó, falando que ontem foi o aniversário dele, esse é o presente dele, parabéns Rafael, e fique feliz, é, como todos estamos, né, não só com a Célia no Mattson, mas como o Júnior tá falando, tá feliz desde as sete da manhã, provavelmente com a derrota da Argentina, inclusive eu tô com a camisa no time argentino, né, por acaso, eu vi o jogo de manhã com essa camisa, aliás, era o meu pijama, e eu me troquei durante o dia e botei agora depois de tomar boia-noite, por isso ele estou com a camisa no Boca, inclusive os moços que estão, os trabalhadores brasileiros que estavam de manhã aqui, é, trabalhando aqui no prédio, tomaram um susto quando o maluco, camiseiro Boca Juniors, foi gritar gol da Arábia Saudita na sacada, no caso era eu mesmo, comemorando os gols da nossa querida Arábia, Mattson tá falando um pouco mais ou menos, não, 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 já diria Diogo Defante, não vem com esse papo de doido não, Mattson, não vem não, tu não volta não, tô que nem o Reginaldo aqui, muito feliz, João Carlos chegou com bolo, tem bolo, como não tem bolo, ó o bolinho aqui, ó, ó o bolinho, ó o bolinho, ó, tô segurando que tem um pedacinho sobre, ó o bolinho, claro que tem bolo, daqui a pouco eu vou comer o bolo, eu vou comer seu bolo, tá ligado, como não tem bolo, claro que tem bolo, Mattson, ó, Rafael Silva, Mattson fazendo alegria do Santos, finalmente, né, depois de fazer a tristeza, a depressão, a angústia, finalmente tu faz a alegria, o Tassu, minha terça tá sensacional, Argentina perdendo e Mattson fora do Santos, bom, ah, obrigado ao nosso querido Andrei, Zoss, se for Andrei, eu vou deduzir que é Andrei, tá, se eu errei seu nome você me avisa, Andrei, então Andrei, obrigado por ter virado membro, lembrando que sexta-feira tem resumão, vai ser de manhã, porque a noite da quinta tem o vídeo do Brasil, sexta de manhã tem jogo, mas eu vou separar os vídeos pra tarde, então sexta de manhã tem vídeo de resumão, a gente vai comentar as notícias, e eu tô falando nisso, porque quando eu cito os nomes, né, dos novos membros, de quem renovou e tal, o Rádio WM também virou membro, muito obrigado pra vocês. Vamos falar, então, primeiro da nota oficial que o Santos soltou, porque não foi só o Mattson que teve sua saída confirmada hoje, né, poderia ser, eu estaria feliz, mas mais três jogadores tiveram. Então vamos ler o comunicado oficial do Santos, aliás, eu vou colocar na tela se eu for esperto, às vezes eu não sou, mas eu vou tentar colocar, peraí, tá aparecendo? Tá aparecendo, tá aparecendo meio pequeno, né, vou tentar dar um zoom. Deixa eu ver se ficou bom agora, agora saiu da tela. Comunicado oficial do Santos, tá aqui. Agora dá pra ler. O Santos já informou ao Corinthians que não renovará o contrato de empréstimo com o jogador Lua. Também já comunicou a Caldense que não exercerá, tem um erro de português ali, né, o que não exercerá, não. Que não exercerá a compra do atleta Bruno Oliveira. Não, deixa eu bater pau por isso. Vale destacar ainda que os laterais Mattson e Auron encerram seus vínculos contratuais com o clube ao final desta temporada. O Santos agradece os serviços prestados pelos quatro atletas, não sei qual, durante o período que vestiram a camisa do clube e deseja boa sorte na carreira. Olha, eu vou fechar aqui e eu vou falar uma coisa, hein. O único serviço que o Lua prestou ao Santos, ele fez um gol, né, foi dar um dos vídeos mais vistos da história do canal, que é o vídeo da coletiva dele aqui no Elvin Santos, que eu acho que tirando os vídeos de VAR é o vídeo mais visto. O resto não deu nada, meu amigo, pro Santos, Auro, Bruno Oliveira, Madson, desespero, angústia, né, enfim. Então vamos falar, vamos conversar com vocês, vamos conversar com vocês um pouco, Graciela Duarte, perfeita aqui, ó, boa noite, educado, só o Madson pra parar a Copa, é o homem, né, sempre parando o que não deve, parando a qualidade do Santos, parando a Copa do Mundo. O Lucas Martins Ribeiro resume, né, o que eu tô fazendo, o que eu tô sentindo. Copa, mas saída do Madson, eu devo ser a pessoa mais feliz do mundo. É, Lucas, perfeito, perfeito. Ah, o Andrei tá me avisando que ele é Andrei mesmo, tamo junto. Então vamos lá, vamos falar primeiro da série do Bruno, vai, do Bruninho Oliveira, que eu acho que é o que todo mundo mais vai ficar de boa, tipo o Danileiras. Muito triste a série do Bruninho, eu gostava dele, caixa alta. Insagerei, não sinto nada, mas queria ler mais um ano, mais vídeo é que segue. Eu serei bem honesto, eu sou muito indiferente ao Bruno Oliveira, não acho que tenha jogado bem, muito longe de ser solução. Se é pra sentar no banco e nunca entrar em campo, deixa os meninos da base mesmo. Deixa, dá mais chance pro Miguelito, pro Ed Carlos, contrata alguém, claro, de reservas. Com todo o respeito ao Bruno Oliveira, vai ser feliz em outro lugar, na Caldez, qualquer lugar, sei lá. Não precisa ser no Santos, que é reservão. Obrigado ao Osmar Bueno, que também virou membro, lendo aqui a mensagem do João Carlos. Melhor ano de ser do ano, eu estou muito feliz, obrigado. Obrigado a vocês, que estão aqui comemorando a série do Madson. Mas eu quero a opinião de vocês sobre o Bruno Oliveira. Por exemplo, o Thiago Ramos. O Bruno Oliveira é ruim demais. Mas não acho que seja, não acho que seja, mas não acho que seja a nível Santos. É, o Gustavo Freitas não estava sabendo, eu fui surpreendido com essa live, não sabendo essas notícias, estou muito feliz. Que bom, que bom que você está feliz. O Gabriel Araújo. Bruninho nunca mostrou futebol pra ficar, a saída é mais que justa. Eu concordo com o Gabriel. A gente precisa criticar o Bruno Oliveira, bater o Bruno Oliveira com palavras, claro. Mas eu acho que a saída é justa, ele não fez nada. Assim, cinco técnicos no ano, nenhum deu chance. Quando ele teve chances, ele não foi bem. Tipo, essa última partida aí contra o Avaí, que ele foi titular e saiu do intervalo porque não jogou nada, com todo respeito. Eu fico com a opinião do Gabriel Moura. Bruno não é nível Santos, e a gente precisa de jogadores nível Santos. O problema é que não tem muito jogador nível Santos também nesse elenco, né? Mas a gente reza pra que tenha em algum momento. Bom, o segundo jogador é o Auro. Eu não tenho muito o que falar do Auro. Não queria que contratasse, queria que fosse embora. Ele mal jogou, não jogou nada. Tá indo embora, por mim tudo bem. E a opinião de vocês? Lembrando que pra mim o grande momento do Auro com a camisa do Santos não existe. Mas no eu vim de Santos foi no vídeo de chegada dele que eu falei, gente, todos os números dele... Nossa, quase derrubiando o número dele. Todos os números dele são iguais ou piores que o do Mattson, que é ruim. Boa, Dracena. E aí deu errado. Ô, Robson Policarpo. O Auro é grosso. É um bom resumo. Voltando no Bruno, porque o chat... Não vocês, o chat pra mim tá um pouco atrasado. Fábio Teixeira. Boa noite, Dracena. Acho que o Bruno viria pro Jafinato 23 pra se testar. É isso mesmo. Então, eu já falei, você tem vídeos. Mas quando entrou, não demonstrou que vale o investimento. O vídeo é que segue. Concordo. É... O Auro é grosso. A Luísa, né? Perguntou onde tá o bolo. Tá aqui, Luísa. Como? Cadê? Tem bolo, tem bolo. Calma que eu tô falando do Auro ainda. Na hora do Marcos, eu como bolo. Eu tô falando do Auro. Já falamos do... Do Bruninho. É... Daqui a pouco a gente fala do Auro. O Douglas Aura tá dando bye-bye. O Gabriel Sol tá dando tchau-tchau. Aqui, o nosso... O povo do eu vim de Santos é... Eu vim de poliglotas. Incríveis poliglotas. Ah... É aquilo. Acho que vocês estão resumindo bem as opiniões sobre o Auro. Ninguém tá dando opinião sobre o Auro. Porque eu não tenho o que falar sobre o Auro. O Ícaro Garcia. Primeiramente, boa noite. Perfeito. Quem diria que no meio da Copa, com derrota da Argentina, seria o Santos que me daria a melhor notícia do dia? Ícaro. Ótimo comentário. Eu realmente tô assustado como o Santos conseguiu essa proeza. O Thiago Ramos faz uma pergunta fantástica. O Auro já estreou? É. O Átila fala que o Auro é grosso e tem gosto musical ruim. Qual o gosto musical do Auro? Eu não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Mas é grosso mesmo. A Júlia Reis... Ou Júlia Reis. Não, a Júlia Reis. A Júlia Reis. Draceno é o culpado. Júlia, você está correto. O Frisou. Desejo melhores pro Frisou. Porque ele não pode comer bolo. É um dia muito triste na sua vida. Mas espero que a cirurgia tenha dado certo e ser melhor. Rubasso Mendonça, não lembro. Mentira. Você não viu os maiores atletas da sua época. Ah, eu falei isso no vídeo de mais cedo do jogo da França, né? Messi. Lebron. E Oxô. Aliás, eu falei isso no vídeo do jogo do México. Não me viu jogando frescobol na ponta da praia. Só me viu xingando na filmagem da TV. Não me viu jogando frescobol. Verdade, homens. Mas fica aí. Se quiser me convidar, eu assisto. Não estou jogando ainda. Daniel Melo, boa noite, educado. O lateral direito da seleção saudita seria uma boa opção para o Santos? Gente, os jogadores da Arábia Saudita todos jogam no campeonato da Arábia Saudita. Que paga em dólar do petróleo. O Santos não paga nem em real direito, gente. Os jogadores da Arábia Saudita, eles jogam na Arábia Saudita não é porque eles são ruins. Vocês viram hoje. Eles são bons. Porque na Arábia Saudita se paga muito bem. Os caras vivem como reis. O Santos não tem a menor condição de pagar nenhum jogador da Arábia Saudita. O Calpeira adoraria o lateral esquerdo, que é o que tomou a joelhada. Inclusive está fora da Copa, infelizmente, que é o Al-Sharani. O Alda Al-Sari, que já jogou até na Vila Real, também é bom. Fez o golaço. Tem boas peças lá. Eu esqueci o nome do lateral direito. Deixa eu ver se tem no álbum. O álbum está aqui. Se ele estiver no álbum, eu lembro de cabeça rapidinho quem é. O grupo C. O grupo B. Argentina. Ele não está no álbum, cara. O fã titular da Arábia Saudita hoje ele não está no álbum. Que é o Saúde, né? Saúde hoje. Que pena. Não está no álbum. Mas quem está no álbum... É, não está no álbum. Quem está no álbum é o nosso querido Aouaiz, né? O herói nacional. O maior brasileiro vivo, Aouaiz. E fechou o gol contra a Argentina. Obrigado, Aouaiz. Além do... Eu falei do Bruno, falei do Auro. Eu estou que nem o Ednaldo. Quem é Auro? Eu não sei. O próximo que saiu é o... Calma. É o Luan. Vamos falar do Luan um pouco. Quero a opinião de vocês sobre a saída do Luan. Vocês deixaram ele sair? Conheço gente que deixaram ele ficar. Boa noite ao Eduardo Gouveia. Me chama de Saudita. Hoje somos todos sauditas. Eu queria ter o dinheiro de um saudita também. Enfim, eu não tenho. Muito que boa noite para a nossa querida Duda. O Tiago pergunta quem é a Auro. Está aí. Está indo embora, gente. Está indo embora. Aproveito que ele está indo embora. O Hugo Mute mandando um... Muito que boa noite. Perfeito. Muito que copa. Muito que chora na Argentina. Grande dia, né? Hoje foi um grande dia. Denilson Brito falando... Auro é um amador com empresário esperto. O Santos entrou em Jotar. É, ou menos isso mesmo. O Vinícius Dias falando que o Auro é lateral construtor. Ai, tuiteiros. Mas é a opinião de vocês sobre o Luan. Eu não fazia a menor questão do Luan. Já foi embora. Tchau, Luan. Que bom que o Santos não viajou na maionese. Com perdão no trocadilho. Depois que eu falei que eu lembrei que o nosso técnico é o maionese agora. Não inventou de ficar com o Luan, né? Só me faltava inventar de ficar com o Luan. Tô que nem o Renato Marques. Luan nem devia ter vindo. Quem mais aqui? O Danileira. O Luan, pra mim, é parte de uma teoria da conspiração que diminuiu a punição do Santos por causa da invasão. Faz sentido, hein? Já gostei dessa teoria. Já gostei dessa teoria. Tiago Dias mandando muito que boa noite. Boa noite. E vários emojis. Quem é membro tem emoji, hein? Se você virar membro, você tem o quê? Emoji neste canal. Nosso querido Kaique Nunes, que é membro, falou. Eu só queria oito a um da Argentina pra eu ganhar dois mil reais. Todo respeito ao seu dinheiro, Kaique. Eu quero que o seu dinheiro se dane. A Argentina perdeu. Eu tô muito mais feliz do que com você sendo rico. Mas eu super entendo a sua frustração. É o Matheus Bortoluzzi. O Mattson Serenizan é do Pedro Rorró na seleção do Catar. Não sei. A seleção do Catar é ruim. Os caras lembrando nos Twitter. Vinícius Amarante. Luan, o ganso cansado. É um bom comentário. E o Rafael Luz. Luan não mostrou a que veio. Eu discordo, Luan. É, Rafael, perdão. Mas é porque eu acho que ele mostrou ao que ele veio. É isso aí, Luan. É isso aí. Não jogou nada no Corinthians. Já tava morto no Grêmio antes. Não jogou nada no Santos. Eu acho que é isso aí, cara. Entendeu? William Marinato. Boa noite. Muito feliz. Jantando e assistindo a melhor live. Abraço aqui de Marília. Não engasgue, mas coma a sobremesa, hein? Daqui a pouco tem bolinho. Daqui a pouco tem bolinho hoje. Tomara que o senhor tenha um bolo aí, tá? E o Rumens completa a mensagem anterior. Agora sim, zoeira. Gusto Santos ter um scout igual do Napoli? Você tava vendo um vídeo hoje e achei um absurdo. O Napoli te acharam uns caras bons, né? Tipo, Kiveratskelia. Eu errei o nome do Georgiano, né? Mas você sabe de que eu tô falando. Você não sabe pro curar do que eu. É o Guilherme Penotti. Penati. Guilherme Penati. Perdão, Guilherme. Eu daria carona pro Luan ir embora se necessário. É. Eu também. Bom, opiniões sobre o Luan são essas. É o homem senhora pergunta. Por que o Luan morreu pro futebol? Qual a explicação? Só esqueceu. Cara, me parece um caso de não tá afim. E joga porque ganha muito dinheiro do salário. E ganha mesmo. E tá no contrato, tem que ganhar. Eu acho que é só isso, cara. É só isso. E o Rubens Vendonça Luan, o homem nuclear do Chapolin. Eu não lembro desse episódio. Mas tudo bem. Hoje tinha Chapolin na arquibancada, né? No México. Vocês viram? Ah! Não, eu ia falar bobagem. Pô, essa foi boa. Do Caio Augusto. Feliz com o Al Saudi. Era saudita. E com a saída do Al, Al Urou. Ha, ha, ha. Ha, ha. Adorei essa. Tô todo feliz também. Bom, vamos falar. Ah, o Adriano Monteiro já chamou que o canal é hoje, hein? Hoje, só hoje. O nome do canal é o Menor de Almaty. Eu não deveria chamar. Eu fui de Santos. Muito que bem. Vamos falar, então, do dia tão esperado. O Bate Pronto Santista. Fala, eu ouvi um amém? Amém. Vamos falar desse dia maravilhoso. Simplesmente, Maxson, depois de três anos horrorosos, foi embora do Santos. Seu contrato não será renovado. É oficial. Enquanto isso, eu tenho um bolinho pra comemorar. Porque, vou falar, nem Vladimir, nem Arthur Gomes, nem Gerson Magrão, nem o Henrique Volante de 2012, eu vou detestar o Henrique. Nem o Bruno Pérez, nem o Bruno Pérez, sei lá, ninguém, nem o David Braz, mas chegou perto, me irritou tanto quanto o Madson, jogador jamais da pessoa, só por existir com a camisa do Santos. Hoje é um dia que eu tenho duas vitórias pessoais enormes. Um, aliás, em segundo lugar, na verdade, a Arábia Saudita ganha na Argentina, porque eu amo o Zebrinkop. Outro é o Madson indo embora. O Madson indo embora é mais alegre pra mim do que a Arábia Saudita ganha na Argentina. E eu amo o Zebrinkop. Vocês não têm noção de quanto eu amo o Zebrinkop. Gente, eu torço pra Senegal. Inclusive, tô triste porque eu perdi o Polônia. Torço pro Brasil também, não é isso. Muita gente, inclusive, me perguntando. Eu torço. Ficando nervoso. Seleção, eu me permito torcer pra todo mundo. Eu torci pra Islândia em 2018. Inclusive, eu tenho camisa. Já gravei vídeo. Eu amo Zebra. O Madson ir embora me fez mais feliz. Então, vamos lá. Vamos ler as mensagens de vocês sobre o Madson. O Bate Pronto, mano. É tetra, é tetra. É isso. Eu já sou ex aqui. O meu ex já chegou. O meu ex já chegou. O Felipe Antunes soltando o... Como é que fala isso aqui? O olho... Pô, pera aí, pera aí. É língua de sogra. Não, eu vou botar aqui, ó. Será que eu consigo botar? Não consigo. O chapeuzinho de festa. Porque hoje é alegria. Ele tá solto. Infelizmente, eu não vou conseguir prender. Eu vou. Deixa eu fingir aqui. Prender no bolo. Pera aí. Não vou conseguir, saco. Não, acho que... Pera aí. Escaíca. Aê, aê, ó. Aê. Festa. E... Eu tô o quê? Feliz. Que o Madson foi embora. Eu estou feliz que o Madson foi embora. Estou comemorando com o chapéu na cabeça agora. É... Vamos comemorar. A partir de agora, chegou a hora da comemoração. Eu vou jogar o link pra participar da live na aba Comunidade. Uns três, quatro, no máximo estourando uns cinco membros que quiserem falar sobre esse dia feliz. Eu vou permitir. Então, deixa eu colocar na aba Comunidade. Madson. Link pra participar. Pra ele chamar uma pessoa pra todos os membros postarem. Poxa, meu algoritmo vai pro saco hoje. Postei seis coisas no canal hoje. Bela lembrança do Gabriel Santos. Nem o Werley me irritou tanto quanto o Madson. Douglas Prado. Nem o Rodrigo Mancha. Nem o Rodrigo Mancha. E o Homem-Cenor lembra que parar é tri, né? Tri é tri. Parazinho que está aqui, inclusive. Eu sou a melhor opção. Concordo. Perto do Madson é a melhor opção mesmo, cara. Essa é a realidade. O Caio Moura fala. Eu seria capaz de cometer loucuras caso o Madson não tivesse ficado. Caio, o Lisca ia fazer o Rueda assinar com o Madson. Lembre-se disso. Nunca esqueça disso, aliás. Porque o Madson ia continuar no Santos e o Lisca continuasse como técnico. É muito preocupante. É muito preocupante que o Rueda ia ser enganado pelo Lisca nesse quesito. O Santos chegou a oferecer um ano de contrato e o Madson pediu dois. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Eu estou falando de forma bem sincera. Não podemos esquecer disso. Guilherme Araújo. Sobre o Felipe Jônato no Fortaleza, quem lê mais oito milhões é uma boa? Cara, ele ir embora é uma boa. É o que me interessa, Guilherme. Se o Felipe Jônato for embora, para mim está bom. Estou feliz. Mas sexta-feira eu falo mais sobre isso. No resumão, está bom? O Murilo Silva. Do nada, uma live para comemorar o Sair do Matos. Aqui é assim, gente. Eu prometi que quando eu estivesse feliz, eu ia fazer a live e comer bolo. Tenho bolo. É, eu vou botar os membros já entraram aqui, mas rapidinho, tá? Só soltar. Obrigado ao Eliel que mandou o meu mensagem. Só falar qualquer coisa sobre o Matos. Sem palavrão e com respeito, pelo amor de Deus. Tá? O Eduardo Santana. Eduardo Santana. Superchat só para me deixar feliz. Sobe como eu estou, Eduardo. Feliz. Estou feliz. Danileiras. Boa noite. O que é isso aí? Tá mudo. Você tá mudo. 20 anos de live e tá mudo na live. Incrível. Não, fala. Continua mudo. Tá mudo. Vou te tirar dois segundos. Você testa aí antes de voltar. O senhor tá mudo. O Hexa vem. Quem é o Hexa vem? Liga a câmera aí, João. Liga a câmera e o microfone. Os membros estão lesados hoje, hein? O que tá acontecendo? Não ligou a câmera. Pô, vocês estão querendo me quebrar as pernas hoje. Beleza. Teste de novo. Agora eu tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. É um bolinho de chuva. Pô, bom bolo. É um bolinho. Porque não tava com a grana do bolo. Mas e com a camisa do Chicago Bulls em sua homenagem. Perfeito. Porque nós temos nosso menino Demar de Wilson e nosso menino Alonso Ball. Muito melhor que Matos. Não joga na lateral direita. Isso que são jogadores de basquete. Perfeito. Bela mensagem do Romulo Kennedy. Costa Rica, de fato, joga amanhã. O Brian Ruiz vai fazer gol. Pode apostar. Pode anotar. Tá anotado. Confio amanhã na Costa Rica. Costa Rica pega quem? A Alemanha? Ou a Espanha? A Espanha, né? Sei lá. A Espanha. Obrigado. Mas, Danileiras, manda a sua palavra, então, sobre o Matos enquanto eu como um pedaço de bolo. Você tem obrigação de falar enquanto eu mastigo o pedaço inteiro. Por favor. É, eu quero que o Matos nunca mais apareça vestindo a camisa do Santos e que apareça igual o nosso menino da Santos TV apareceu para não dar vitórias em alguns jogos. Muito obrigado, David Brais, Madson, que não deu vitória também, já que só não trouxe derrota jogando com a nossa camisa. Belas palavras. Belas palavras. Estou emocionado. E olha, o Hugo está falando que você está certo. Bolinho de chuva é bolo. Ele já se chama bolo. Logo é bolo. Eu não vejo erros e nada disso. Está gostoso o bolinho, hein? Está muito bom, porque eu coloquei noz, moscares e canela na massa. Recomendo. Ou zoio. É uma noite de comemoração mesmo, está certo. Brineiras, muito obrigado. Hoje é a live mais rápida, mas eu só quero palavras de amor sobre esse dia tão feliz na nossa vida. Então, tenha uma boa noite e bom bolinho. Obrigado. Você também. Para todos aí. Obrigado. Muito sim, para vocês. É um amor de pessoa. Não foi na festa sábado, para a qual foi chamado. Inclusive, vou recolocá-lo para jogar na cara. Por que você não foi na festa sábado? Porque eu estirei os ligamentos do meu tornozelo semana passada e não deu pra mim. Tinha uma menina de muletas na festa. Fica o recado agora sim, abraços. Cortado, não vai justificar não. É verdade. Tinha uma menina de muletas na festa para a qual ele foi convidado e ele não foi. Ele vem com esse papo que estava lesionando. Eliel Santos, Zé Laranhã 2023. Calma, gente. Vamos comemorar a saída do Madson e não pensar em esse jogador. Tiago Bispo, boa noite. O senhor está bem? Ih, eu tirei o Tiago. Tiago caiu. Coloquei o Tiago e o Tiago caiu. Ó, quem está com esse perfil ExaVem, pelo amor de Deus, liga a câmera. Muito obrigado, seria bem legal. Mas não está ligando. Não está ligando a câmera. Tiago vai voltar, hein. Está caindo. Voltou. O homem está no ônibus. Estou dentro do busão, estou dentro do busão ainda. Estou voltando para casa. Está bacana. Trabalhador brasileiro, né? Mas eu quero a sua palavra, então. Você está feliz? Estou, muito. Muito. Fala sobre, então, essa saída histórica, um dos grandes dias da história do Santos. Rapaz, é... Banco, longe da minha casa. Tiago, eu não aguento mais. O Matoson me fazia mal, você não está entendendo. Eu vou sentar aqui. Você me acompanha. Eu tenho o chapéu da casa. Eu sei, eu te acompanho. Eu sei. Eu sou o bispo tech que te segue lá. Você está lá no grupo Telegram. Tá, tá? Eu sei. O senhor é o Tiago Bispo. Bispo só pode ser o bispo tech, ué. É. É isso mesmo. Estou apanhando para o senhor. Muito bom. Tiago, então, obrigado pela sua participação. Está um pouquinho difícil de chover. Eu vou deixar o senhor voltar para casa descansando, mas feliz. É o que importa, tá certo? Obrigado e boa noite. Valeu. Falou. Lembrando, se mais algum membro quiser entrar, a gente tem aí mais um tempinho. Está lá na aba Comunidade, tá bom? O outro membro que está aqui na live, ele simplesmente não liga a câmera. Eu não posso fazer nada. Muito obrigado ao Ricardo Miranda, que fala que está passando apenas para comemorar. Ele manda boa noite. Perfeito. O Danilo Moreira, que virou membro também. Maravilhoso. É. É. Eu estou que nem o Vinícius Dias, né? O Madison não ajudava nem nos gols. Inclusive, eu sou muito contra. Ó, nosso querido Luiz Fernando Corman, que é o torcedor do Atlético, que quando o Santos jogou contra o Atlético Paranaense faz vídeos, mandando boa noite do cara. Primeira live como membro do ouvinte Santos em Clima de Alegria. Você que já teve o Madison no seu time, Luiz Fernando, sabe bem como é bom ele ir embora. É. Bom. Deixa eu ver aqui. Vamos ver mensagens dos senhores. Já que todos os membros que entraram conseguiram a presa de não ligar a câmera. Se algum liga a câmera, eu coloco no ar. Senão fica difícil. Leira as mensagens dos senhores sobre a saída do Madison. O Luan Chaves. No dia que o Santos enfrentar o Madison, espero que o Ângelo acabe com ele. Perfeito. Kaique, bota a camisa antes de entrar, por favor. Tem um cara agora sem camisa. Virou vai. A live hoje está na VAR. Vai botar a camisa. Está rindo aqui. Quem mais aqui? Não, eu não vou falar de Denilson hoje não, gente. Estou falando de saída do Madison. Adriano Henrique. Muito obrigado por nada, Madison. São perfeitas. Bota a camisa. Agora pode entrar. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de dizer que seria muito engraçado você estar no grupo de Facebook do Santos nesse momento, para você ver as peripécias dos torcedores de óculos escuros dentro dos carros. Ah, isso aí é verdade. Eles são pro Madison, então é isso que você está dizendo? Não, porque segundo ele eles fazem gol. Melhor que o Marcos Lonerda. Faz. O cara fez dois gols no Brasileiro em 38 rodadas e é melhor que o nosso centroavante. Com certeza. Com certeza. Ah, e eu queria fazer um pedido que vocês torçam para a Croácia ganhar, Japão empatar, Costa Rica empatar e Bélgica ganhar. Não, peraí. Calma. Você tem que falar contra quem? O Japão ganhar de quem? Não, empatar com quem? O Japão empata com a Alemanha. Não vai acontecer. O Japão empata com a Costa Rica. Não vai acontecer também. A Croácia tem que fazer o quê? Eu tenho reais de donate na live. Calma aí. A Croácia tem que fazer o quê? Tem que ganhar de Marrocos. Não, eu sou contra. Eu vou torcer para o Marrocos. Qual o outro jogo de amanhã que eu esqueci? Bélgica e Canadá. Quem tem que ganhar? Bélgica ganhar. Sou contra também, mas tudo bem. Isso vai acontecer. Se isso acontecer, eu tenho super chato de 100 reais na próxima live. Tá bom. Eu não vou torcer para isso. Eu consigo viver sem uns 100 reais, apesar de ser um bom dinheiro, mas ganhar dinheiro também é bom. Mas eu sou mais zebras. Mas tudo bem. O senhor tem mais alguma palavra sobre o Madson, seu carinho? Só entre nos grupos que você vai ficar feliz. E muito que bem que ele foi embora. Ninguém merece o Madson. Meu pai gosta dele. Quem gosta do seu pai? É, infelizmente. Infelizmente, eu não gosto do seu Nunes. É uma pena que essa relação já começou conturbada. Sou contra o seu pai. Mas manda um abraço para ele. Pode deixar. Abraço, gente. Valeu, Kaique. O homem está feito. Pelo menos ele botou a regata para entrar. E citou o Facebook. É uma péssima situação. Eu estou assim hoje. Feliz. Apenas feliz. Né, seu Henrique? Está feliz também? Pois é. Boa noite. Eu não poderia deixar de participar. Não poderia. Para me juntar à sua alegria. Pela ausência definitiva do Madson. Que ainda levou de brinde o Laterauro. Claro. Claro. Perfeito. O Luan. Claro. Aquele que veio sem vir. Ele veio em corpo. Mas em alma e em mente, não. Não. E o Bruninho. E o Bruninho que saiu, coitado. Mas o Bruninho, ele... Eu tenho mais pena que qualquer outra coisa. Mas não servia para o Santos. Pronto. Não servia. Não tem nível para o Santos. Deixa eu só agradecer ao Giovanni Favra, que mandou primeiro um boa noite, depois educado. Eu vim de bolo perfeito. Eu show anelis mais perfeito ainda. Isso é possível, porque o show abriu hoje. E o Rubens falou. Eu vi o Bruninho ser ovacionado e o Mattson ser vaiado em Barueri. Olha, o Mattson vaiado eu vi. O Bruninho é ovacionado. Não lembro. Saudades do Sub-20. Ele me ama. Muito obrigado. Você é muito louco. O Sub-20, o Rubens ia comigo nos jogos. Realmente foi muito divertido, Henrique. Mas eu quero palavras suas sobre o Mattson. Quem entra aqui hoje é para falar sobre o Mattson. O senhor está claramente feliz. É uma grande noite. O senhor tem acompanhado a Copa. O que tem te feito mais feliz? A Argentina perdeu ou o Mattson saiu? Olha, eu acho que eu pariu duro. Mas eu diria que hoje... Como o Mattson já era uma certeza que ele ia sair, eu fiquei mais feliz com o que o Argentina ia perder. Acho que esse é o ponto. Mas assim... O Mattson não foi o pior lateral que eu já vi no Santos. Mas ele me irritava muito. Olha, tem uma lista aí. Posso dizer assim, ó. Terezo, Tuca, Ijuí. Tem uma lista aí que eu vou te falar, hein? Aí que está bom, Henrique. É o que você falou antes. Tem gente pior. Mas nenhum deles te irritou tanto. Posso te dizer uma certeza. Não, porque tinha opções na época. Hoje não tinha. Era o Mattson porque você botava o Mattson porque punha o Auro. E o que ia acontecer com o Auro? É, a gente não lembra dos jogos que ele fez antes. Então, muito... É, entendeu? Esse é o problema. Então, a gente não tinha opções. E o Nathan não é lateral, né? Não é. Não é. Não é lateral. Infelizmente, não é lateral. Ele tem até habilidade. Tem muito mais habilidade do que o Mattson, né? Ele sabe driblar. Ele sabe tocar uma bola. Porque o Mattson só sabia quando conseguia jogar a bola na frente e sair correndo atrás dela. Porque quando a bola batia, quando ele tentava matar, ia só na canela. E fazia gol de cabeça. Isso ele fez. Ele fez uns 14 gols. Cara, mas não é assim. É que nem o cara que falou de você entrar. Parece que ele fazia gol todo jogo. Ele fez dois no Campeonato Brasileiro, né? É. Fez 14 nos 127 jogos. Foi isso que ele fez? Eu vi o Mattson fazer 14 gols? 14 gols. A estatística é 14 gols. Estou surpreso agora. Volta Mattson? Não, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, não, não, não. Ele faz gol, mas quantos fizeram nas costas dele? É. Não compensou. Não compensou. Essa conta é negativa. Esse saldo é negativo. Não, eu fiz as contas. Para quem assiste ao canal sabe. Eu fiz as contas de contas e pontos. O Santos sofreu só nas costas do Mattson. Sua palavra final. Última vez na vida que você vai falar sobre o Mattson. Fale agora. Bom, espero que o Santos traga um lateral. Não alguém que seja uma aposta. Gostaria que fosse um lateral que tivesse um poder de marcação bom. Então, quando eu ouço nomes assim como Macalister, como João Lucas, eu acho que aí já está indo para um perfil que é mais próximo do que o Santos precisa. Porque Dudu, por exemplo, é um lateral que ele ataca muito, mas não marca nada. Então, cai. Ou seja, o Mattson Brand. Não, ele é rápido. Ele ataca bem melhor do que o Mattson. Ele cruza melhor do que o Mattson. Mas acontece que não marca ninguém. Então, não adianta. Então, espero que tragam alguém que ocupe a posição e que traga um pouco mais de sossego para nós, torcedores, lá do setor 1 e 2, do 25, do 17, do 13, qualquer um. Todos os setores da Vila Gomes. É um negócio incrível. Concordo com a mim. Henrique, boa noite. Muito obrigado. Coma a boa. Se você está podendo com a boa. Come o molhinho. Pode deixar. Fechou. Grande abraço. Tchau. Ah, mas tinha que ser, né? Tinha que ser você que estava com a câmera desligada. Eu não vou nem botar agora. Primeiro, deixa eu... O que eu vou fazer? Ah, lembrei. Falar para o Bruno Carbinato. Falou, tenho a sensação que você não gosta de mim, Nona. Você é membro, eu te amo. Eu amo todos os membros. Você é membro, eu amo. Se não fosse membro, talvez eu não gostasse. Mentira. Tô que nem o GV. A live mais esperada do canal. Eu nem... Eu tô muito cansado. Eu vi muito jogo de Copa hoje. Tô com muito sono. Mas hoje eu precisava fazer a live. Então, eu vou botar... Estou realmente cansado. Os outros três membros que eu permiti entrar hoje. Permitiu porque entraram ao mesmo tempo. Libório, Pedro e, infelizmente, o Fábio. Boa noite, Joutri. Detalhe. Só tem um membro que ele não suporta. E ele está aqui. Perfeito. Então, vamos para a ordem de educação. Libório e Pedro, que são pessoas educadas. Boa noite. Vocês estão bem? Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Pedro. É um prazer conversar contigo. Hoje é um dia de festa, né? Muito que bem. Estamos felizes. Pegar a língua de sogra para não sair da live. Porque eu esqueci de pegar. Mas é verdade. Mas fala, Pedro. Rapaz, eu nem acreditei quando eu vi na chamada da sua live. O Mattson. Vocês conseguiram mandar o Mattson embora, rapaz. Que coisa fantástica. Até eu não me enxergar. Mandar embora, infelizmente, não rolo. Mas eu perdi. Eu estou rejubilante, cara. Até que, enfim, vão tomar menos bola nas costas, né? Porra, é o sonho da minha vida. Peraí, ô Pedro, você está operando, você está sendo operado. O que está acontecendo ali? Tem um cara com um avental de médico. Não, eu estou trabalhando aqui. Aproveitei esse tempo para conversar com vocês. Sou médico, estou de plantão hoje. Ah, bom. Hoje você vai... Você é médico o que? O que você faz aí? Faço UTI. Tem civismo. Entendi. Sou médico que eu estou de plantão aqui na UTI. Se o Mattson sair na UTI e falar Brother, o Mattson foi embora, vai curar na hora. Tenho certeza. Não, já comecei a utilizar o dia inteiro. Aquela famosa... A gente esperou o segundo semestre pela notícia. A gente achava, pô, não é possível. Vai renovar. Aí o tempo ia passando. O tempo ia passando. Pô, quando a notícia veio, é inacreditável, né? Pô, mas agora a gente vai tentar procurar um lateral que assuma essa posição, né? Então a gente está muito mais que feliz, né? Perfeito. Talvez a gente nem ache um lateral, mas o primeiro passo para você achar um lateral é ter uma vaga para o lateral. Quando tem um lateral ruim lá que não te dá vaga, está estragado. Eu acho perfeito. Eu acho perfeito. Eu ouvi o nome do McAllister? Onde você viu? Eu não estou vendo a notícia do Santos. Caiu na minha mão. Eu acho que a pessoa que estava antes de mim falou o McAllister, é isso aí? Ah, o Henrique falou a verdade. É especulação ou alguma coisa? Não vi, não vi. Deve ser especulação. Honestamente, eu estou muito perigo. O chapéu está caído. Deixa eu tirar o chapéu. Eu estou muito perigo em notícias do Santos. Eu só vi que o Matoson ia embora. Era o suficiente. Mas seria uma boa, cara. Eu não tenho problema com ele, não. Fala aí, Fábio. Fala aí, Fábio. Eu não quero que você fale, mas fala. Deixando claro ao vivo. Eu não gosto, Fábio. A recíproca é verdadeira. Perfeito. Eu tenho uma coisa aqui para falar. Só falta um ponto para o Hexa de fato vir. Os outros cinco fatos estão concretizados para o Santista. Primeiro, o Marcos não saiu. Perfeito. O Marcos não saiu. O Falcão chegou. O Daí Helman é justo. Ok. A gente vai perder hoje. Melhor coisa impossível. E aí o Sexto Fábio é só o Brasil de fato ser campeão. Ah, sim. Coexamente. Perfeito. Aí eu sou obrigado a concordar. Um raro momento de sensatez da sua pessoa. Eu fiquei com o ouvido com essa camisa do Boca Juniors. Eu não, não é? O que é que tem o Boca Juniors? Eu não entendi. Fiquei comovido com você vestindo uma camisa do Boca Juniors nessa tarde trágica para nós que apoiamos a Argentina. Não, eu dormi com essa camisa ontem por pura preguiça de me trocar. E aí eu acordei e vi o jogo da Argentina com ela. Como a Argentina perdeu comigo usando essa camisa, eu não vou mais tomar banho. Eu vou ficar com essa camisa até o fim da Copa para a Argentina ser eliminada logo. Sabadão, México e Argentina, eu vou ver quem se jogou com essa camisa. Tá zicando. Tá zicando. Muito bem. Pedro, você tá mudo. Você tá com o microfone desligado, você tá falando. Eu tô vendo. Ah, pode falar. A gente podia ver o Hexa esse ano e o Neymar 2023 no Santos, hein? Quem sabe? A gente não faz essa dobradinha, essa dupla. O Hexa com o Neymar 2023. Já te falei. Ganhando o Hexa, ele vai ganhar com a Champions com o PSG e vai embora da Europa. Não vai ter mais o que fazer lá. Ô, Pedro, mas eu aceito o CR7, pô. Quem sentiu o Cote 7. O CR7? Tá bom, pô. Neymar ainda vai ter 3x em alto nível lá na Europa, pô. Não vai vir pro Santos conhecido. Não, imagina. Pra ser reserva do Marco Leonardo. Imagina a Beigas no time do ano que vem. É, isso é verdade. O Cássio sabe que o mesmo ao vivo me lembra que o Madson tava bem antes da cirurgia. A cirurgia da Cesara. Essa piada é muito boa. Ela é repetitiva. Mas eu amo essa piada. O futebol nem eu adoro essa piada. Bom, como eu falei que eu realmente tô muito cansado e amanhã, 7 da manhã, tô acordadaço pra ver... Qual o jogo das 7? Croácia, Marrocos? Deixa eu mandar o recado final de cada um pro Madson. Libório, você que nem torce pro Santos, mas gosta do Santos, mesmo assim sente que o mundo tá feliz nesse momento com a saída do Madson. Eu quero começar com a sua mensagem sobre a saída do Madson. Pelo amor de Deus, gente, eu acho muito engraçado, eu tenho um rapaz que trabalha comigo e fala, não, você é santista, não pode ser, você passa raiva com o Santos. Falei, eu passo, cara, e passo com o Madson. Então, aquele abraço, Madson, obrigado por nada, até logo. Belas palavras. Pedro, suas palavras finais sobre o Madson. Pô, um dia feliz, muito obrigado, um tempo que passou, né, finalmente, então assim, agora vamos ver se a gente consegue ter uma lateral direita decente, né, vamos ver se o time começa também pela lateral direita. Então, é isso que a gente torce aí pro 2023 e que parece que o Santos tá começando a ter um planejamento antes da temporada. Vamos ver se isso já vai concretizar até o final. Espero que sim, espero que sim. Obrigado, viu, Noronha. Obrigado você, Pedro. Imagina. Lembrando que a pré-temporada começa no dia 15 de dezembro, então até o dia 14 eu espero reforço. Eu vi o pessoal no chat, inclusive, cobrando reforço. super, entendo, mas hoje é o dia de confirmar saídas. Confirmar saídas é o primeiro passo. Imagina se confirma a permanência dessas coisas aí. Aí que é segundo, vamos só comemorar. Obrigado, Pedro. Fábio, a gente não vai mais... Você tá vendo o dia que a gente foi xingado por xingar o Madson? Tava, não tava? Não, não tava. Foi em Baruerinho. Foi Baruerinho. Não, 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 na vila, que o cara saiu de perto da gente, tanto que a gente falou mal do Madson. Caraca, não lembro, não. Não lembro, não. Não lembro, não. Sei lá. Enfim, nunca mais... Vamos xingar o Madson. Xingar não, criticar o Madson juntos. Eu nunca xinguei ele. Madson, foi péssimo o quanto durou. Tá? Um abraço. Que você possa jogar Série A, Série B, mas muito longe da vila. Ok? Falou. Ibório, Pedro. Um abraço. Fábio, abraço pra vocês três. Obrigado pela participação. Até mais. Tchau, tchau. Jovens, o que eu farei agora é o seguinte. Muito obrigado por essa companhia. Eu falei que a live ia ser um pouco mais cura. Já durou 40 minutos. Eu vou comer o meu bolinho. Recomendo que vocês façam o mesmo. Se não tem um bolo na sua casa hoje, compre amanhã. Vocês merecem esse alívio que é a saída de um dos piores jogadores que eu já tive o prazer de ver com a camisa do Santos. A única coisa que eu fico triste... Agora, quem assiste ao Rezinha vai se identificar. Um abraço, inclusive, pro Tomás Gonzaga, que me lembrou de comentar isso. Ah, deixa eu... Já volto nisso. O Vítor lembrou de uma coisa muito boa, o Vítor Santa Maria. Ele tava no dia do cara... O cara foi embora, de tanto que a gente criticou o Madson. Aí o Vítor Hugo, que é um outro membro... Não, esse Vítor. O outro Vítor. Chegou no cara, na porta da lanchonete da Vila, e fez ele virar inscrito no canal. Foi um grande dia. Eu acho que o Santos ganhou esse jogo. Talvez. Eu não lembro qual jogo era. Pra quem vê o Rezinha, sabe que lá tem as notas. No 20 Santos eu não gosto de dar notas, não é muito minha cara. Mas lá no 20 Santos a gente dá... No 20 Santos não. No Rezinha a gente dá... E as últimas 78.412 notas pro Madson foram zero. Como eu falo há meses. Aí ele resolve ir embora. Na hora que eu tô de férias o Rezinha. Então, pela última vez... Murilo Tauro pergunta... Noronha, só nota para Madson. E a minha nota é... 10, porque foi embora. Boa noite. Tchau pra vocês. Amo todos vocês. Menos o Madson. Tchau.